Oi gente do meu canal, começando mais um vídeo Vídeo gente, faz um tempão né que eu não gravava vídeo pra vocês Eu coloquei o da coreografia que teve no sábado passado E depois disso eu não fiz mais nenhum E tinha demorado muito, eu tinha colocado aí também, eu tinha postado o motivo Porque eu não tinha mais gravado o vídeo Mas esse tempo acabou né gente, tá aqui um vídeo novo E é um karaokê E eu convido vocês pra gravar junto comigo, tá bom? Então vamos lá, eu quero que vocês louvam também, tá? É pra vocês louvarem, tão vindo E comentem aí embaixo as músicas que vocês, os louvores que vocês querem que a gente louve Aqui no canal, tá bom? Então desde já, comentem aí embaixo, viu? Eu vou olhar e a gente decide E agora roda a vinheta E antes de começar esse vídeo Gente, a gente vai louvar o lugar do Pastor Lucas O playback e o karaokê, que é quase a mesma coisa Mas antes disso, se inscreva no canal Deixe seu like E vamos louvar, tá bom? Eu vou botar aqui e vou aumentar o volume Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava Foi de pai Esperei com tudo o que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um ombro para chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar Sarar Suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um ombro para chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar Suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Filho, eu dei minha vida Por você E eu não te fiz Para viver assim Tão longe Meu filho Filho, eu inspirei Um compositor Pus essa canção Nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Filho Amo você Amo você Amo você Amo você Meu filho amado Amo você Amo você Amo você Amo você Te amo tanto Amo você No santo lugar Amo você Eu quero te encontrar Sarar Suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar O Senhor diz Isso pra você Nessa manhã Quero voltar Ao início de tudo Encontrar-me contigo Senhor Quero voltar